Música Palio Nerdianos, estamos aqui na segunda parte da nossa conversa com o pessoal da Warp Zone E agora a gente tem a honra de conversar com o Ivan O Ivan ele é conhecido por desbravar o universo das revistas aqui no Brasil Foi ele inclusive o responsável por trazer o chefe pelo nome da Warp Zone Então por favor Ivan, fala um pouco sobre como foi o começo da indústria, perdão, da produção das revistas gamers Lá atrás na década de 80 e 90 pra gente Essa é uma época legal e muita gente que está acostumada com informática, computador, tecnologia Não imagina o que a gente passava para fazer revista de videogame Não tinha computador, não tinha diagramação, era pestap, era fotografia de televisão Tentava se gravar em videocassete para depois capturar a imagem, mas era muito arcaico ainda, não dava para fazer Então lá atrás foi um trabalho muito árduo, mas era árduo, mas era gratificante Porque tem uma diferença que eu detecto muito hoje Hoje cada um que trabalha para a Warp Zone está num lugar do Brasil E naquela época era todo mundo junto numa salinha lá, computador ligado em rede num cabo Sem internet, né? No começo E a gente tinha convivência do dia a dia Então era legal porque um estava diagramando, o outro ia lá e falava Pô, acho que assim vai ficar melhor Aí um estava jogando o jogo, quem estava diagramando parava para ir conhecer o jogo Existia uma interação muito grande Não é nem melhor nem pior, era diferente apenas de hoje em dia, bem legal Sempre sendo marcado por um processo colaborativo de produção E quando ele fala que era diferente, pessoal É que naquela época não tinha Photoshop, não tinha CorelDRAW, não tinha nenhuma dessas porra Era tudo na unha, mano Que nem edição de vídeo era na Moviola um tempo atrás Então é importante lembrar essa tecnologia que existia E agora me fala, como foi aí que você voltou para esse mundo aí E do nada você ficou longe dele, você saiu, terminou aquele processo da ProGamers E aí você agora volta Volta com novas caras, com uma nova garotada Mas que você percebe que são fãs realmente, ainda são grandes fãs Ah, e tal, tudo começou porque o Kleber veio me entrevistar Na verdade o único contato que eu tive com o mundo de game Nesses 17 anos que eu fiquei fora Há quatro anos atrás eu dei uma entrevista para o UOL Contando a história da Gamers E aí por causa dessa entrevista algumas pessoas me procuraram Lembraram de mim e tal E eu tinha voltado ao ostracismo Aí o Kleber veio me entrevistar para falar da ProGames Para um fanzine que ele fazia E eu peguei e falei, bom, tudo bem, vamos fazer a entrevista Daí eu fui num encontro que ele fez E aí eu achei o trabalho dele assim, altruísta Porque ele gastava mais do que ele vendia E gastava seis, sete reais para fazer uma revistinha Vendia por R$4,90 Para fã E eu tenho essa, é uma característica minha Se eu puder ajudar, indicar, fazer networking entre as pessoas Eu faço E eu peguei e fui indicar o Kleber Para uma editora, para ver se queriam fazer O produto dele E aí ele falou, não, mas me ajuda, vamos fazer junto E eu acabei me envolvendo de certa forma E aí a editora também, que é a Sampa Pegou e falou, ah, vamos fazer um monte de coisa Saiu fazendo um monte de livros aí Quatro por mês E aí alguns especiais e tudo E aí isso é resultado de cinco meses de trabalho Já temos 16 livros Que é a série de biografias Os clássicos E o Centium Games Aí criamos essa revista Que é uma homenagem aos anos 90 Que é a revista Orpzone E aí alguns projetinhos, né? O livrinho de Pokémon de bolso Enfim, tem um monte de coisa vindo também Mas assim, foi uma surpresa Não foi algo preparado, premeditado Algo que eu estivesse pensando em trabalhar nisso Não, foi o acaso ou o destino Que falou, volta para cá E estou super feliz E uma curiosidade que fica para mim É como lá atrás vocês lidavam Com esse problema da crítica sobre o game Porque era algo extremamente presente A crítica de revistas conservadoras Falando que o videogame iria acabar com a cultura E que a juventude estava fadada A se transformar em um monte de jovens obesos Que não sabiam fazer nada E a gente já viu que o negócio não é assim Cara, você me lembrou Eu falei sexta-feira com o pessoal Eu tenho uma fita de vídeo Que eu ainda vou publicar ela Uma entrevista que eu fiz Num programa chamado Silvia Popovic E no meio do programa ela falava exatamente isso Eu só fui eu tomar pedrada lá Era psicoterapeuta, professor, pedagogo, pai, mãe Todo mundo falando mal de videogame E ela falando assim Gente, eu tenho medo dessa geração futura Vai ser tudo gordo, obeso, comendo chocolate Jogando videogame Eu fiquei pensando Quer dizer que não tenho obeso hoje, né? É Mas enfim É... Sabe, é... A gente sofreu essa pressão Eu tinha preconceito com as lojas Né? Mas quando a gente começa a entender O universo do videogame Eu tenho um livro americano Que conta a história da Nintendo E eu usava muito ele Na minha venda de franquia Porque já em 93 Esse livro mostra que a Nintendo Faturava mais do que a Toyota A Honda A Nissan E mais uma lá Eu não lembro qual Quatro fabricantes japoneses Juntas Sozinha E que a Nintendo Já naquela época Faturava mais do que Todos os estúdios cinematográficos De Hollywood Em 93 Então não fomos nós Já existia A aceitação do produto, né? O que eu fico chateado mesmo Não é daquela época Eu fico chateado hoje Eu conheço pessoas Canais Que Tentam ganhar a vida Falando mal Daquilo que foi feito lá atrás Um cara que nunca viu Como fazia uma revista Nunca passou uma madrugada Com os moleques jogando Pra ver como passava de fase O fotógrafo dormindo Em cima da câmera Esperando bater a foto Do último chefe Daí o cara dormia Tinha que jogar tudo de novo E aí o cara vem na internet E fala Que ridículo Olha isso como era feito Olha que capa horrível Olha Que diagramação Sabe? A de antigamente Eu acho que não tinha problema Porque quem falava É porque não tinha conhecimento Vivia na mesma época Mas eu acho que uma pessoa Que pega um microfone hoje Vai falar mal daquela época Ela tem a opção De se informar E poder falar bem E não faz Então é maldade Ou é falta de capacidade Na época a gente Sofreu isso Mas o mercado Não deixou Isso atrapalhar Então ok Zero a zero Eu tenho mais problema Com as pessoas Que fazem isso hoje em dia E existem algumas mesmo Ah e se existe algum otário Que fala um tipo de coisa É porque não faz ideia Do que é o trabalho sério De como é difícil Você inovar Essas revistas gamers Que vieram na década De 80 e 90 Elas foram absolutamente inovadores Em relação a conteúdo Forma e estética Então querendo ou não Vai ter que engolir Porque esses caras Trouxeram uma nova forma De falar sobre videogame Falou? É isso aí E uma forma de linguagem Porque era totalmente inovador Quase os adultos Não entendiam E era mais um motivo De barreira Mas a gente está aí Sobrevivemos 25 anos depois Estamos comemorando Valeu a pena tudo E valerá mais ainda Uma última pergunta só Videogame é arte? Claro que é arte É uma forma de expressão Não tem... Videogame é arte Tem um monte de filmes Se inspirando em videogame Se filme é arte Videogame é arte Beleza então Muito obrigado por tudo Pessoal a gente vai ficando por aqui Mas foi uma ótima conversa E uma honra poder ter conhecido Uma pessoa que participou Da história das produções Bibliográficas acerca de games